Raysk Chega, chega, o seu jogo eu não jogo mais Acabou, acabou, é hora de acabar com a ilusão Fui tolo, insensato, editado, endiado Eu não caio mais na sua encenação Chega, chega, de acreditar no que eu não vi Acabou, acabou, é hora de dizer adeus, amor Se deixou de me amar, eu tenho que aceitar E encontrar outro alguém pra mim Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Menos um mês você já estava com outro Saindo, divertindo com os amigos Eu um ano só chorando, sofrendo e querendo Perdi nossa presença aqui Então decidi parar de chorar Decidi viver e esquecer de você Chega, chega, de viver assim Eu não tenho o que sentir Isso já não é pra mim, acabou Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Quando se ama assim É difícil esquecer Se foi fácil pra você Pra mim foi quase morrer Mas enfim eu superei E agora vou dizer Segue a sua vida Que eu seguirei a minha velha Enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Agora um enxergou, não chora Agora quem nunca sou, eu decora Tô imundo, eu não quero se esmola Agora estamos de igual por igual Agora um enxergou, não chora Agora que nunca sou eu demora Eu não quero esquizmola Agora estamos de igual por igual Agora não chegou, não chora Agora que nunca sou eu demora Eu não quero esquizmola Agora estamos de igual por igual Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo